Como que compras governamentais hoje é vista dentro da empresa de vocês? O que tem de bom, o que tem de ruim hoje nesse cenário na relação de vocês? A Algar começou a trabalhar com o governo já há uns 4, 5 anos. E principalmente no governo, não só no governo estadual e municipal, mas principalmente no governo federal. O que a gente viu é que mudou muito a questão de 10, 15 anos atrás, quando o governo contratava custo, mão de obra e ele geria as pessoas. Hoje a gente vê muito a contratação baseada em serviços. Principalmente o governo federal, não sei se meus colegas vão concordar comigo, mas o governo federal se especializou muito. Hoje você encontra muita gente boa na área de tecnologia do governo, onde eles conseguem escrever ditais muito bem. Eles têm uma metodologia boa, não só de processos internos, mas também de avaliação e de qualidade de gestão. Então assim, os últimos serviços que a gente vem executando para o governo, basicamente são todos baseados em níveis de serviços. Então a gente vê essa mudança onde o governo sai da questão mão de obra, custo, para uma gestão muito mais baseada em especialização e serviços. E isso do lado do fornecedor é bom, principalmente que você para com aquela questão de só baixar preço para a contratação. Porque eu não acredito nisso, como muitas vezes, dependendo principalmente dos projetos, e muitos projetos do governo são projetos de missão crítica, como a melhor forma de contratação. Eu vejo que as compras governamentais se profissionalizaram muito nos últimos anos. Talvez o fato que eu chamaria atenção é que a gente está falando aqui de governo de uma forma geral, mas dentro do setor de governo existem maturidades diferentes, órgãos de tamanhos diferentes. Então isso poderia ser um pouco repensado. O que eu percebo, o que nós da Promo Logicalis percebemos ao atuar nesse setor, é que em alguns órgãos a nossa visão é que falta um pouco de planejamento. Ou eles poderiam planejar melhor. Então, quando você vai construir uma casa, você tem que construir primeiro os alicerces, a parede, para depois construir o teto. Não dá para você começar pelo teto. Então, por exemplo, a gente, agora com essa parceria que nós fechamos com a Apple, a demanda no setor de governo, para a gente vender iPad, por exemplo, temos fornecido o iPad para vários órgãos. Só que isso dá uma perspectiva bastante positiva, porque um tablet, o governo demandando a utilização de tablet, mira que eles provavelmente vão migrar para a nuvem, para o conceito cloud. Só que a gente sabe que para eles utilizarem esse tablet, eles vão ter que reforçar a rede Wi-Fi, eles vão ter que comprar mais serviços das operadoras de telefonia móvel. Então, isso não foi feito. Então, a gente percebe que as compras, muitas vezes, elas são feitas muito olhando o curto prazo. A demanda é emergente, né? E que um planejamento melhor poderia trazer, maximizar a utilização de tecnologia pelo setor. Eu acho que, como em qualquer processo, a iniciativa pública tem a missão de colocar o dinheiro na rua. Então, a partir do momento que o governo coloca as contratações no mercado, a própria iniciativa privada se movimenta também do ponto de vista socioeconômico. Além disso, eu acho que tem um fator bem importante, que algumas ações do governo, como notas calo eletrônica, como SPED, vêm movimentando também outros lados. Então, eu acho que eles deram uma ênfase muito boa nessa parte da contratação, na relação mercado público e a iniciativa privada. O que eu acho que tem um outro aspecto, que vale a pena complementar a explanação deles, é de que uma série de normatizações do governo tem um impacto muito claro no processo de consumo de tecnologia. Já adiantando um pouquinho o tema do cloud computing, que eu acho que está extremamente associado, até porque cloud computing não é uma tecnologia que alguém acordou e inventou. Cloud computing é uma evolução dos modelos de práticas de tecnologia com um modelo de contratação. Então, eu acho que tem uma convergência grande nesse sentido. E você vê no mercado de software, por exemplo, as empresas de pequeno porte e médio porte, nos últimos anos, tiveram que focar os seus esforços de desenvolvimento para adequação a normas tributárias de nota fiscal eletrônica de SPED e não conseguiram evoluir para o modelo de web 2.0. Então, acaba gerando um impacto, foi como eles mencionaram, os tablets hoje são muito comuns. E aí o que eu vejo ainda é, não só no governo, mas na iniciativa privada, a compra de tecnologia por compra de tecnologia. Então, assim, vamos comprar dispositivos móveis, mas no fundo o que tem para ser usado nesse dispositivo móvel? Nós vamos usar um Internet Explorer para ver rede social, nós vamos usar um pacote de produtividade para ver documentos de texto, documentos de apresentação. Mas e os aplicativos que vão gerar valor para esse processo? Eu penso que o governo, por um lado, é grande comprador, mas, por outro lado, é grande fomentadora de tecnologia. E, às vezes, o que eu vejo é que, talvez, uma solução para essa mudança de serviço, mudança de roupa, é o próprio governo fomentando novos modelos de negócios para que se consiga chegar a uma solução para o próprio governo. E, eventualmente, isso é uma plataforma de exportação para outros países que têm demanda por soluções governamentais. Então, uma solução, por exemplo, para iPad ou uma nuvem, é uma solução que, se desenvolvida com uma plataforma nacional, você pode utilizar isso para outros países. E não só para o governo, mas, eventualmente, para operadores, que sejam operadoras governamentais. No Brasil, hoje, é muito privado, mas, em outros países, essa não é a realidade. Então, o que eu... Aí, nós, comandos, nós temos investido muito nisso. Aí, falam um pouco sobre cloud, sobre inovação, mas eu vejo o papel com esse... O governo com um papel duplo. Ele deveria estar planejando, como o Mino falou, de uma forma melhor, mas planejando não só o fomento para que, depois, isso se transforme em serviço para ela própria, mas também como alavanca para o próprio país, como sendo uma alavanca de exportação. Eu me lembro que eu participei de alguns... Na época do FINEP, como o Sérgio Lezende, eu participei dos painéis de discussão, né? E eu falei sobre quais são os elementos estruturantes para a gente alavancar o mercado de TIC. Então, talvez esse debate tenha que voltar para a gente conseguir juntar público e privado, não só no que é compra, que é algo imediato, mas qual deveria ser uma alavanca para o país como comprador, como desenvolvedor e como exportador. Quando a gente vê essa demanda de terminais móveis, né? Eu acho que é positivo, porque eles vão estar produzir... Assim, eles vão estar possibilitados de produzir em vários lugares, não só dentro do órgão, né? Então, a primeira demanda quase que imediata é a utilização de e-mail, né? E no momento seguinte, eles provavelmente vão querer fazer aprovações internas, várias... de aplicações que tradicionalmente não estão preparadas para essa nova geração, vamos dizer assim. E isso vão ser demandas que naturalmente vão ocorrer. Então, isso eu acho que é um fato positivo, né? O fato que pode ser questionado é que talvez eles deveriam já ter pensado nisso antes ou ao mesmo tempo. E a gente percebe que as coisas acontecem em momentos diferentes. Uma outra questão que acho que é decorrente disso, só para reforçar, eu sei que é uma moda agora, é uma buzzword, né? Mas é o tal do bring your own device, né? Então, essa questão dos tablets que estão sendo demandados pelo setor público, provavelmente vem de pessoas que trabalham nas áreas de negócio do governo, vamos dizer assim, e não pelas áreas de TI, né? Então, o que a gente tem alertado também as áreas de tecnologia do setor público é que isso não tem diferença do setor público ou privado. Então, o consumidor, o cidadão, ele está já cada vez mais aculturado com tecnologia, né? Então, isso traz um questionamento muito forte para as áreas de tecnologia do setor público, não só para a utilização de tecnologia para uso próprio, para produtividade melhor, mas como oferta de serviços digitais para o cidadão. Falta na iniciativa pública e privada conteúdo para isso. É o que você mencionou, o RP, o BI, o CRM. Então, eu acho que existe, e aí de novo, é muito difícil num modelo, num país continental, que tem três esferas governamentais, você cadenciar e fazer um planejamento único. Você conflita interesse, você conflita time, você conflita visões ideológicas partidárias. Então, o que eu acho que o caminho mais fácil para isso são as parcerias público-privadas. A partir do momento que você vê os governos próximos da iniciativa privada construindo soluções a quatro mãos, eu acho que vem a mitigar um pouco o impacto desse descompasso da realidade do governo, que muitas vezes é arcaica, sucateada, muitas vezes é extremamente avançada, dependendo da ótica e do que você enxerga, em um compasso maior com a iniciativa privada. As PPPs hoje que a gente vê em processo de atendimento a cidadão, em concessão de serviços públicos, a gente vê com muito sucesso, a gente vê de uma forma muito profissional, como eles mencionaram, o governo tem pessoas muito brilhantes, tem pessoas que, em nível executivo muito bom, que entendem a fundo essas preocupações da iniciativa privada. Então, eu acho que nesse sentido, de promover uma maior integração de iniciativas da área pública e privada, é fundamental. Quando você passa a olhar a própria marca, quando a gente fala em telecomunicações, existe uma iniciativa governamental forte em termos de normatização, de fiscalização, mas a gente tem que lembrar que os investimentos são privados. Hoje, quem domina as telecomunicações no país são empresas privadas, são conglomerados multinacionais, e que esse descompasso entre a normatização, fiscalização, e, eventualmente, um serviço privado da iniciativa privada, é isso que eu acho que tem que ser equalizado de uma forma mais harmônica.